Estamos aqui esperando para fazer os preparativos no dia... Que dia que é hoje, cara? Você está falando sério? Esqueci. Dia 3. Hoje é dia 3 de dezembro. Ih, rapaz. Estamos aqui tentando fazer o... Acho que é ela que está chegando lá. Vamos fazer os preparativos aqui da montagem do tobogã e ir no castelinho. Acompanhe o vídeo aí. Se inscreva no canal. Bom, galerinha, nós estamos aqui saindo do Clube César, nosso espaço de festas. Nós estamos indo em direção à fronteira Minas Gerais, para o evento que vai ser realizado lá, Natal Mágico 2022, lá na Praça do Coreto. Tá certo? Acompanhe o vídeo aí. Essa é a nossa rota de ida até lá, tá certo? Então, espero que você goste do vídeo. E não se esqueça, compartilhe, tá? E em primeiro lugar, se inscreva, né? Quem não é, se inscreve aí. Estou fazendo um convite a você se inscrever no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, né? Do nosso trabalho, do nosso cotidiano. É esses vídeos que eu sempre posto aqui no canal, tá certo? E compartilhe com os amigos também, né? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ai, ai Ai, ai Ai, ai I can have 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.